E aí, aqui profissionais da área de urbanismo, fazendo trabalho de caprina também aqui da Maran da Grama, aqui da frente da prefeitura. Trabalho extremamente importante, porque o trabalho é o paisagismo da cidade. E aí, quando a cidade mais bonita, né? E aí, quando a cidade mais bonita, né? A CIDADE NO BRASIL